Ah não, mentira que eu fiz isso. Ah não. Nossa, o bichinho ficou parado. Ele ficou parado pra eu pegar ele. Nossa, que educado. Os outros parecem que estão brincando de pico e pega. Gente, eu acabei de pegar o bichinho azul. Eu acabei de pegar o azul. Mas é que eu não faço pegar eles. Peguei.